Em julho de 2012, na tentativa de melhorar a infraestrutura e o estudo na escola onde estudava, ela criou a fanpage que recebeu o nome Diário de Classe à Verdade. Além disto, com apenas 14 anos, já recebeu o prêmio do jornal O Globo na categoria Educação, o Café com Q de hoje recebe Isadora Faber, a pré-adolescente que teve a iniciativa de reivindicar seus direitos. Seja bem-vinda, Isadora, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Isadora, de 0 a 10, que nota você daria à educação do Brasil e por quê? Ah, talvez 6, porque as escolas não são tão ruins assim, mas a educação em si, as aulas, os professores são muito fracos, a educação pública pelo menos. Como surgiu a ideia de criar a fanpage? Ah, eu estudava na mesma escola desde a primeira série, já estava na sétima e eu estava cansada, assim, quando eu cheguei na escola ela tinha dois anos, então estava tudo novinho, assim, perfeito, só que na sétima série já estava toda destruída, não tinha porta, e aí eu reclamava na direção da escola, só que eles sempre falavam que escola pública era assim mesmo e era demora da licitação, então eu decidi fazer uma fanpage para mostrar a realidade. Por que você escolheu as redes sociais para reivindicar? Eu já tinha a minha página pessoal e eu sei que tem muita gente conectada ao mesmo tempo, era mais fácil para mim, então foi nas redes sociais mesmo. Em relação aos professores, coordenadores, diretores da escola onde você estudava, apesar das críticas serem verdadeiras, como eles reagiram? Ah, eles foram contra até hoje, eu acho que se eu voltasse lá eles iam contra mesmo assim, e eles até faziam campanha dentro das salas de oitava série, que na época eram as mais velhas, e diziam que os alunos podiam até me bater, mas que eu tinha que parar com o diário de classe. E você teve medo de ser agredida alguma vez? Ah, eu tive medo, mas minha mãe me levava e meu pai passou a me buscar e assim foi até oitava série, mas hoje eu tive que mudar porque eu fui para o ensino médio e aí ela era só fundamental. Algum conteúdo seu chegou a ser censurado, tanto pela escola ou pelo Estado? Não, não sei, deixa eu te dizer. Em maio desse ano, no lançamento do seu livro, você afirmou que não colocaria um filho seu em uma rede pública. Por quê? É, na verdade eu falei que eu teria bastante medo de colocar assim, porque eu estudei o ensino fundamental inteiro em uma escola pública, e eu sei que é muito fraco e que é bem difícil. Eu mudei para uma escola particular e eu estou sofrendo para chegar assim na média, e foi só por isso. Você estudou quanto tempo em escola pública? Eu estudei até a oitava série, oito anos. Qual as principais diferenças que você viu dessa transição da pública para a rede particular? Ah, principalmente os professores, eles explicam bem mais, sempre tem alguma coisa para fazer, e aí eles mandam atividades pela internet, pelo e-mail, e antes eu só ia para a escola e à tarde não tinha nada, né? Quando você criou a sua fanpage, foi bem época de eleição. Alguns políticos tentaram pegar carona na sua fanpage e na intenção de divulgação mesmo. Como você reagiu perante isso? Ah, eu e meus pais, a gente tinha deixado bem claro que eu não estava participando de nada, e o político que me usou em uma propaganda, ele tinha ligado várias vezes, mas a gente não tinha aceitado, e mesmo assim ele usou, e aí quem sabe te explicar melhor o que está acontecendo, seriam meus pais. Você criou uma ONG, Isadora Fábio, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais os objetivos dessa ONG para a gente. A ONG ficou pronta esse ano e o objetivo é beneficiar os alunos de escolas públicas. A gente estava pensando em um projeto que já existe lá na Bahia, que é o Aluno Nota 10, que no final do ano dá prêmios para os melhores alunos do estado. Para você, ter a atitude é correr risco? Ah, é correr risco. Tem como exemplo até a Malala, né, e tudo que eu passei assim, eu poderia ter sido agredida, mas meus pais me ajudaram muito, e eu acho que corre bastante risco. E valeu a pena? Valeu, porque depois reformaram toda a minha escola, eu não sei como é que ela está hoje, mas quando eu saí de lá estava tudo bem novinho, recém-pintado, e para mim valeu muito a pena. De Isadora para Isadora, um livro. Ah. Não sei. Algum best-seller, assim, que você fala, nossa, eu só gosto desse livro, eu li, me marcou. Ah, é que eu leio muito, então eu não sei, mas acho que eu prefiro mais, tipo, séries como o Percy Jackson, o Divergente, mas séries, assim, de ação. Um hobby. Ah, eu moro lá na praia e aí no final de semana, às vezes, eu pego os cachorros da minha irmã e aí os meus amigos vão para lá e a gente gosta de caminhar por lá. E um ídolo? Não sei. Para vocês, Isadora, café com o quê? Música. Café com música? Ótima escolha, café com música, muito bom. O café com o quê fica por aqui. Obrigada a você que acessou a TV Facop online. Até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.